Tu se envolve muito em debate político, questões políticas e tudo mais? Política pra mim não tá presa aos partidos, né, velho? Política, eu falo de política o tempo todo, mas não partidária. A gente foi condicionado a achar que política é só partidária. Não, velho, isso aqui é política. Eu sei, mas eu tô dizendo, por exemplo, eleições. Tu é um cara que se engaja nesse tipo de coisa? Banqueiro se candidata? Banqueiro? Eu não vou votar em preposto de banqueiro, mano. Eu parei de votar em 89. Trabalhei naquela época pra sete partidos da coligação que apoiava o Lula. O Lula não tinha um pelo branco ainda. E falava dos banqueiros, e falava do poder econômico em cima da estrutura social, em cima dos governos. Ele foi só avisando, só avisando pra ser eleito. Se ele não só avisasse, não ia ser eleito. E naquela eleição que eu vi, mano, porque eu trabalhei com sete partidos, o meu trabalho me levou a conviver com o pessoal da esquerda, da dita esquerda. Porque o pessoal mais reflexivo é o pessoal que pensa numa sociedade menos injusta. E o meu trabalho era inconformado com a sociedade, então quem se identificava era essa galera. De repente eu percebi... Da sociedade, das mentiras, da falcatrua. E aí comecei a botar no meu trabalho isso. E comecei a vender aquilo e fui procurando o público. E o público era um dos barzinhos culturados, beira de universidade. De repente eu comecei a perceber que as pessoas que eu gostava do meu trabalho, com quem eu trocava ideia e vendia broxinho, eram sindicalistas, pessoas esquerdistas, pensadores, humanistas, gente mais ligada nessa área. E aí eu comecei a frequentar assembleia, sindical, sindical dos professores, eu vendia pra caralho. E ficava ouvindo os debates, as discussões, as ideias. Sempre que alguém me convidava pra ir pra um partido, porque eu era um cara interessante pra eles também, apesar de não ter partido nenhum. Eles achavam que eu era alienado porque eu não era filiado. Aí sempre que alguém falava, pô, você tem que se filiar no nosso partido, eu falava, não, já sou filiado na minha consciência, mano, não abro mão. Eu não vou pensar como um grupo, eu penso como eu mesmo. Eu entro na Lida, eu tô ali solidário, as ações, participo e tal, mas a minha filiação já tá feita aí na minha consciência. Isso me deu liberdade pra tratar com todas as áreas de esquerda. Todas as correntes de pensamento, olha que nome sugestivo. Eu não vou prender meu pensamento numa corrente, mano. Sacou? E aí eu convivia com tudo aquilo. E era uma esquerda super simpática, não era isso que tem hoje aí, não. Preconceituosa pra caralho, raivosa pra caralho, desqualificada. Pô, saiu um artigo no Intercept me ligando a Bolsonaro, mano. Direita Gratiluz, de uma figura chamada Fabiana Moraes. Tô falando em tudo que ela que assuma. Vai ler esse artigo, mano. Ridículo, ridículo. Totalmente fora da realidade. A gente fala que apesar de tudo isso, ainda tem o debate, tem ideia, você fez parte, tipo, um monte de gente entra e faz parte. E é igual uma mãe, mano, tá ligado? Todo mundo participa, mama um pouco na teta e depois sai, e outro volta e vai mamar um pouco. E no final, a direita a gente nem encosta, tá ligado? Nem abre pro debate. Nem esse debate, não tem. Mano, isso que chamam de direita não tem proposta de sociedade, só tem mentira, mano. Olha a meritocracia. O cara estuda num colégio caríssimo, com professores ótimos e tal, e a maioria estuda em colégios que os professores adoecem por falta de condição. E a bravata é sempre que o Estado tá dando muito, que o Estado tem que ter uma cultura melhor. Quem diz que o Estado tá dando muito é quem tem dinheiro de sobra. A grande maioria precisa de um Estado presente pra impedir exatamente os ricos de foderem mais ainda com a pobreza. Sim. Porque eles vivem disso, mano. A miséria existe não é por casualidade, por infelicidade ou por incompetência. É uma existência estratégica e criada, deliberada. É um projeto. Porque ela serve de chantagem pro trabalhador aceitar qualquer trabalho sem direito, por medo da miséria. E agora que tá bom. Agora não tá ruim. Agora que tá bom, porque o cara não tem direito nenhum, o cara é profissional liberal, ele emite uma nota por mês e tá bom, né? Aí o patrão tinha aquele discurso, não, mas eu pago um pouquinho a mais pro cara ter as férias. Também não libera nas férias no final de ano nada, porque tem que continuar a produção, a escalar a produção. Vende as férias pra poder ter um refresco, né, mano? Se aliviar das dívidas e trabalha o tempo todo. E negociando direto agora com o patrão também tá bom, porque aí você senta na mesa dele e ele fala, ó, de dois mil vai pra mil, beleza? E você tem que vir domingo também. Sim. E se você não vir, eu tenho outros profissionais liberais que também vão vir. Tem gente desesperada pra botar no seu lugar, não vai querer não? Recindo o contrato contigo e faço o contrato com outro. Então. Porque não é carteira mais. A direita não tem proposta, mano. Tem mentira. Agora a esquerda se perde na arrogância, mano. Não tem respeito pela sabedoria. Mas assim, tu... Acha que o saber dá um patamar de superioridade? Não, mano. Se você tem acesso a conhecimento, você tá tendo acesso a um direito de todo mundo que foi negado pra maioria. Você não é melhor do que o camarada ali porque ele foi roubado e você não foi. Ao contrário. Você tem a obrigação de ser mais solidário com ele. Passa o teu conhecimento pra ele de graça. Mas aí, dentro da academia, existe uma... 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 Psicologia do inconsciente. Mano, eu gravo em você que o teu saber é o teu valor pessoal, o teu valor social. Você não pode dividir o seu saber por inteiro. Sacou? Você não pode distribuir. Porque senão você vai perder valor. Cria insegurança nos acadêmicos pra que eles egoizem o conhecimento. Então eles não servem ao conhecimento. Eles querem enxergar mandando. Não, porque eu sei. Porque eu estudei. E o pobre concorda com isso. Não, porque ele estudou. Mas vai, vai. Tu não estudou porque tu foi roubado. Tu tinha o direito de estudar tanto quanto ele, saber tanto quanto ele ou mais. Então ele não tá fazendo nenhum favor. Ele tá cumprindo uma obrigação humana, moral, espiritual. Mas ele não tem medo de fazer isso. Porque ele tá condicionado à ideia de que o valor dele é o saber que ele adquiriu. Ele é um ser humano superior. Olha o nome do curso. Curso superior. Tinha que ser curso de responsabilidade social. Não tinha que ser curso superior. Isso é pra criar uma sensação de superioridade. Falsa. Tira os pobres lá da universidade e vê se aquela porra funciona. Não sobe uma parede, meu irmão. Engenheiro, bota a mão no tijolo. Tira os eletricistas. Tira os motoristas. Tira os faxineiros. Tira os pobres. Não funciona. Então esse egoísmo com o saber é de uma pequeneza, velho. É de uma... Chega a ser burro. Com certeza chega a ser burro. Porque a gente tá desperdiçando... Um país com o povo instruído é um país que se torna soberano. Sim. Difícil de controlar. A ignorância torna a pessoa fácil de manipular. Fácil de enganar. E ele não vai pelo saber. Ele vai pelo alpinismo social. Exato. O diploma vai galgar a ele e um salário maior. E o saber pra servir ao mercado. Sim. E não à humanidade. O saber é só... Qual é a escola que fala harmonia social, velho? Qual é a escola que prepara seres humanos pra se integrarem na humanidade, no coletivo, pra buscar harmonia social? Não tem. As escolas preparam competidores implacáveis pro mercado. Sim. É educação de mercado, velho. A gente precisa de uma educação humanista. A gente tá trabalhando pra transformar essa sociedade em humana. Quando o ser humano vai ser posto no primeiro patamar de importância da sociedade. E aí vai ser inadmissível um ser humano analfabeto a não ser que ele queira ser analfabeto. Vai ser inadmissível ver um ser humano com fome a não ser que ele queira fazer o jejum. Um ser humano ao desabrigo não tem, a não ser que o cara queira se colocar ao desabrigo. Porque isso vai ser vergonhoso pra todo mundo. Se tem um desabrigado ali, velho, numa sociedade humana, é pra chamar o prefeito. Ô prefeito, que negócio é esse? Tem uma família ali desabrigada, meu irmão. O que você tá fazendo? Pra que que tu serve? Aqui, nessa nossa realidade, ele serve pra servir os ricos. Ele serve pra atender os interesses econômicos. E enganar os pobres. E manter os pobres lá embaixo. Submissos. Se sentindo inferiores, impotentes, incapazes. Dando graças a Deus de ser explorado. Isso eu vi lá atrás, mano. Porra, eu usufruía da injustiça social. Se eu tinha um garçom de cabeça branca ali, porra, pro meu pai, eu ser garçom era inadversível. Por que que o cara era garçom e tinha cabeça branca? A gente vai chegar numa sociedade onde o serviço braçal, bruto, vai ser feito pelos jovens. De qualquer classe. Ou que não tenha classe. Com a idade, você vai subir de patamar, velho. E isso é uma sociedade humana. Você vê um cara de cabeça branca puxando uma carroça, né, irmão? É de doer. Fala, cara, que porra de sociedade é essa? Como é que eu vou respeitar essa sociedade? Não, e outra coisa. Eu arrumei emprego na padaria quando eu tinha 12 anos. Porque era emprego de moleque. Entendeu? Hoje, o cara trabalha na padaria, ele tem 40, 50 anos. O moleque não encosta pra trabalhar. Não tem vaga pra ele. Entendeu? Então, os moleques não tem trampo. Porque os senhores pegaram o trampo. Ficou mais emergente e mais... Precisaram pegar, né? Precisaram pegar esse trampo, porque era de moleque. Na minha época, eu trabalhei na padaria, trabalhei em bar, trabalhei na vírgula, que nem eu trabalhei. É trampo de moleque. Hoje não tem vaga. É pra caras. Alimentar é a família, tá ligado? Então, desevoluiu, né? Não evoluiu nada. Não teve melhoria. Eu acho que foi acentuando, acentuando. Essa coisa vai chegando num ponto crítico que detona. Detona. A gente tá indo nessa direção. E a gente vai pros extremos, né? O Favela venceu, porque aí tem uns caras estourando champanhe e falando que o Favela venceu, que é bizarro. Eu falo, mas venceu na onde? Tá competindo com o quê? É. Se venceu, né? Venceu, ganhou alguém. Quem perdeu? E aí eu vou recorrer ao GOG, o rapper lá, que ele fala, só tirar a mãe da Favela não vale. Entendeu? Então, se você tá gritando pra todo mundo, Favela venceu, só tirando a sua mãe, não vale. Isso não vale. Vamos pra outra coisa. Você vai ajudar mais gente? Porque só tirar a sua mãe não vale. Né? É pouco. A luta é coletiva, né? Exato. A luta, a batalha, né? Enfim, é bizarro como o cara... Aí ele cai na meritocracia de novo. Aí ele cai na questão religiosa de novo, né? Da coisa que hoje Cristo é o poder. Todas as igrejas também tem esse negócio da ascensão social como o grande contato com Deus também. Você vê que do trap, a igreja evangélica, tudo se encontra no mesmo lugar, que é o dinheiro, né? A ascensão através do dinheiro. Eu tenho alcance de Deus porque eu provenho que a minha riqueza, ela foi solícita através da minha conexão direta com Deus, né? E eu canto o meu trap... Foi Deus que me deu. É, e eu canto o meu trap e tô vencendo porque eu tenho um pensamento positivo com a música também. Eu não falo mais das mazelas sociais que nem o antigo rap velho. Entendeu? Sim. É louco isso, né? É ostentação, sexualização, violência. É o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro. Mas eu acho que isso vai acendendo pequenas luzes pra mostrar o que é a sociedade. Eu pude fazer falas com senadores na época da CPI, da pandemia, e os dois eram dessa CPI. E quem botou foi o banqueiro, né? O Eduardo Moreira, ex-banqueiro, né? De banqueiro, acompanheiro o livro dele. E ele que me convidou. E eu não aguentei e perguntei como é que funcionam as correntes do poder econômico que compram consciência dentro dos parlamentos. Porque tem gente que vai lá representando banqueiros e vai lá nos gabinetes. Se eu vejo 70% do parlamento ser chamado de centrão, que é exatamente, sabidamente, publicamente, que vai pra onde tá o dinheiro, né? Quando devia tá representando os interesses do povo. Se existe isso lá dentro, como é que funcionam essas correntes? Você não fala, mano. Eu não falo. Não porque é minha carreira, não porque é minha eleição. Não fala. Não fala, não fala. Não fala. Porque vai ter que falar de quê? Dos banqueiros. Se falar dos banqueiros, você tá lascado, mano. O Clodovil falou isso uma vez. Na semana seguinte, ou no mês seguinte, eu não me lembro direito, ele teve um ataque cardíaco no restaurante do Congresso. Tava almoçando, teve um ataque cardíaco. Que é fácil matar alguém assim, velho. E o cara tava falando, as correntes do poder econômico são tenebrosas, um dia eu vou falar sobre isso. Não pode falar, sacou? Porque são tenebrosas mesmo. Aquele cara da Grécia, não me lembro, Silax, sei como é que é o nome, naquelas manifestações gregas que o Xiriza tomou, o governo, e aí o cara foi parlamentar com os banqueiros. Ele voltou e entregou o cargo. Não dá pra conversar com esses caras, mano. E ele, eu me lembro de um relato dele, ele falou assim, cara, você vê o sujeito dizendo assim, o contrato tem que ser cumprido. Aí você fala, mas isso tá causando fome em milhões de pessoas, em famílias que tão perdendo casa e tal. Mas o contrato tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido. Mas o contrato tem que ser cumprido. O argumento que ele dissesse, mas o contrato tem que ser cumprido, é desumano, velho. É desumano. E não é nosso sistema social, é o sistema planetário como um todo. Que tá em mutação. A gente tá vendo agora ascendendo. China e Rússia mudando o foco econômico pra Ásia. O que já era pra ter acontecido há mais tempo. Porque lá tem, parece que dois terços da população do planeta, né? Gente pra caralho. Muito mais gente do que o resto dos continentes. E quem domina o mundo militar e economicamente, até agora, tem sido Europa e Estados Unidos. Com o Canadá como apêndice, assim. Europa e Estados Unidos. Quantos habitantes tem ali? Quanta gente isso representa? E quantas pessoas trabalham ali? Que você viaja pra Europa e você não vê, gente, todo mundo de feriado, velho. Quem trabalha é imigrante, né, velho? Quem trabalha é imigrante. E eles vivem esculachando os imigrantes, que vem demais. A gente só quer uma quantidade de pobre. Aqui também é assim. Tem pobre demais. Me parece que tem estratégia de extermínio de pobre. Guerra das drogas, por exemplo. É um jeito de matar os adolescentes pobres. O sistema público de saúde. É uma maneira de matar os aposentados. Com ajuda inestimável da alimentação industrial. E aí